Olá, bom dia. Meu nome é Beatriz Baião, eu sou aluna do curso de nutrição da UFBA e hoje eu vim apresentar o meu título de plano de bolsa, PIBIC, onde eu desenvolvi um modelo de revisão sistemática entre os anos de 2020 e 2021, que tem como seguinte tema, efeitos do consumo de dieta hiperlipídica sobre o perfil lipídico e alterações na horta em modelos experimentais. Bom, a horta é a principal artéria do nosso corpo e também a maior delas, e durante a vida ela absorve o impacto de 2 a 3 bilhões de batimentos cardíacos. A dieta hiperlipídica é caracterizada por ser rica em açúcares e ácidos graxos saturados, e além disso, esse tipo de dieta favorece o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Bom, nos artigos selecionados para esse modelo de revisão sistemática, eu busquei aqueles que correlacionavam dieta hiperlipídica com aterosclerose, perfil lipídico e alterações histomofométricas. Bom, de acordo com a OMS, as doenças cardíacas já representam 16% do total de mortes a nível global. Entre essas doenças, destaca-se a aterosclerose, que possui como característica ser uma inflamação crônica da parede vascular. Perfil lipídico Perfil lipídico Bom, o perfil lipídico é um indicador interessante do risco de infarto do miocárdio, e para analisá-lo, nós temos que analisar o STG, que são os triglicerídeos, o LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, e o CT, que é o colesterol total. Alterações histomofométricas Alterações histomofométricas Bom, ela é uma resposta a uma agressão que resulta em mudanças moleculares, celulares e intersticiais miocárdicas. Materiais e métodos Bom, a base de dados utilizadas foi a PubMed, e os descritores utilizados foram ratos ou camundongos, e dieta rica em gordura, e disfunções aórticas, ou regras, e remodelação vascular. Os critérios de inclusão foram aqueles estudos experimentais com ratos ou camundongos machos, expostos à dieta hiperlipídica, e que apresentaram pelo menos dois desfechos entre três pré-estabelecidos. Além disso, não foram inclusos estudos que utilizaram intervenções com fármacos e fitoterápicos. O total de estudos selecionados foram dez, e eu analisei, né, separei na tabela, a espécie, o número de animais, a idade, a exposição à dieta e o percentual de macronutrientes. Em relação à aterosclerose, os dez estudos demonstraram formação significativa de placa aterosclerótica. Em relação ao perfil lipídico, nove estudos apresentaram alterações. Em relação às alterações estomacométricas, cinco artigos apresentaram alterações. Discussão Bom, nesta revisão sistemática, todos os estudos demonstraram o agravamento de lesões ateroscleróticas, após a ingestão prolongada de dieta ocidental, e ela está muito relacionada com a resposta inflamatória crônica, a disfunção endotelial, o aumento das concentrações plasmáticas e o acúmulo de lipídios associados à apoptose celular. Em relação ao perfil lipídico, o autor Giang, em 2017, trouxe para sua discussão que o LDL oxidado promoveu a aterogênese devido à sua citotoxidade. Além disso, o Busnelli, em 2019, trouxe seu estudo que o HDL pode ser considerado anti-haterogênico. E ratos que tinham maior nível de colesterol circulante no plasma, quando alimentados com dieta hiperlipídica, tiveram o aumento do colesterol, quando alimentados com dieta hiperlipídica, e a dieta colaborou para um quadro de hiperlipidemia. Em relação às alterações tamofamétricas, autores como o Liu J. encontrou os diâmetros luminais máximos das aortas, no grupo alimentado com dieta rica em gordura, e o Ezel, em seu estudo, percebeu um aumento da espessura do tecido após 22 semanas de exposição à dieta. Bom, conclusão é que na presente revisão sistemática, conclui-se que a exposição às dietas hiperlipídicas, com diferentes tempos de exposição, promove alterações no perfil lipídico, na estomofometria aórtica e no desenvolvimento e agravamento de lesões ateroscleróticas. Diante disso, percebe-se a importância do consumo de alimentos saudáveis ou in natura, para a prevenção ou redução do agravamento de doenças crônicas, não transmissíveis, em especial as doenças cardiovasculares. Muito obrigada.